Mesmo sem assento parlamentar na Assembleia Nacional, o partido APN liderado por sua excelência doutor Quintino Moreira, continua com os seus trabalhos, demonstrando que está cada vez mais forte. A sua agenda de trabalho neste domingo 13 ficou marcada com uma partida de futebol e o ato de entrega de bens desportivos à Escola Comunitária de Futebol do Tio Nandinho, localizado no Distrito Urbano do Zango 1. Nós estamos aqui hoje a festejar as jornadas alusivas ao 55º aniversário do nosso líder e fundador, o patriota Quintino Moreira. Portanto, a APN desencadeou uma série de atividades a nível de todos os municípios de Luanda, como palestras, torneios de futebol e decidimos terminar aqui na Escola Tio Nandinho, pelo trabalho que tem desencadeado a nível deste distrito. Portanto, decidimos fazer uma doação aqui nesta escola. Nós, entre vários itens, trouxemos equipamentos compostos por bolas, meias, enfim, e outros bens que trouxemos aqui para esta equipe. O jogo solidário entre os jovens simpatizantes do APN e o Clube Escalão Sénior da Escola de Futebol do Tio Nandinho deu-se por terminar com a vitória do Clube da Casa. Tivemos um convite no nosso partido de casa, jogamos com a equipa do Tio Nandinho, que é uma equipa que já está habituada a treinar todos os dias, graças a Deus, não estivemos no mesmo nível que ele, graças a Deus marcamos três golos, mas não foi fácil, fomos goleados. Esperamos que nas próximas ocasiões vamos superar a equipa, que não vai ser nada fácil e gostamos da participação e graças a Deus marcamos, estamos felizes por isso. O jogo foi bom, bem disputado, entramos bem, logo aos dez minutos do jogo fizemos dois golos, mas depois de dois golos a equipa se perdeu, não sei o porquê, e a equipa adversária foi superior, tarde e parabéns à equipa adversária, porque é uma equipa bem conhecida, bem estruturada. E o Nandinho, presidente da escola cuja foi beneficiada, começou por explicar as dificuldades enfrentadas na falta de materiais e aproveitou a ocasião para agradecer a iniciativa do doutor Quintino Moreira, o presidente do partido. Dizer parabéns ao presidente Quintino Moreira, parabéns ao seu partido, desejo a ele muita felicidade, porque ele completou hoje mais uma resenha da primavera, estamos satisfeitos pela bondade, pela iniciativa, por pensar neste projeto, este projeto congreda muitas crianças e são várias as necessidades. Então esta oferta vai virar a suprir, de certa forma, muitas dificuldades com que nós atrapalhamos, tanto do ponto de vista de bolas como do ponto de vista de equipamento. Ainda, de acordo com a sua agenda política, o partido identificado pelas cores verde e laranja estará desenvolvendo diversas atividades na província da Uila, fez saber a vice-presidente daquela força política, doutora Ana da Gama. Estamos aqui hoje, provavelmente estaremos dentro do próximo mês na província da Uila. No entanto, a APN está a trabalhar e também aproveitamos já para encorajar a todos os nossos militantes, amigos e simpatizantes, dizer que a APN respira, de facto.